E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é a TuaNPM, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, várias pessoas pediram, algumas pessoas, duas pessoas pediram, eu vou continuar a série. Eu tava com pouco tempo pra gravar e tudo mais, mas agora dá pra mim gravar, então eu vou continuar, não tem por que não continuar. Bom, no último episódio, se eu não me engano, a gente tem feito esse tipo de lâmpada aqui bonitinho, e essa Sniper. E dessa vez eu quero fazer o Crafting Book, ou Craft Book, eu não sei, enfim, Recipe Book, esse aí. Eu quero ver se eu tenho tudo que eu preciso pra fazer um livro e tudo que eu preciso pra fazer, tudo que eu preciso pra fazer, tudo que eu preciso pra fazer, digamos assim. E deixa eu pegar, o que que mais, couro, couro eu preciso pra fazer livro agora, né? Bom, primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer um livro comum, Minecraft, primeiro eu preciso fazer páginas, aí você coloca três páginas e isso. Aí você coloca a bolsa de tinta junto ao livro que tá aqui, o Crafting Book, pra vocês saberem tudo que dá pra fazer nos moldes. Olha só que legal. Então, galera, o meu objetivo hoje vai ser minerar um pouco mais pra gente conseguir fazer esses minérios aqui, essas pílulas. Eu pretendo fazer todas elas e testar cada uma. Esse molde eu coloquei simplesmente mais pra mostrar pra vocês, mas se der pra gente fazer mais, melhor, né? E eu também pretendo melhorar um pouquinho a minha casa. Como assim? O que que mais você vai fazer na sua casa, Tony? Bom, isso aqui não é uma casa, né? Só pra começar. Isso aqui é uma caverna. Eu já ajeitei esse cantinho aqui. Eu vou estender ela até aqui, o outro lado do canyon. E organizar os baús e tals, com plaquinhas, tudo direitinho. Como isso é um processo que vai demorar, e eu não quero ficar sem mostrar no vídeo, Eu vou guardar algumas das minhas coisas e tals, e vou acelerar o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, vocês viram aí, deu um trabalho bem, bem trabalhado. Vou guardar aqui algumas coisas. E agora... Ai, ai, a gente não tem que organizar os baús. Não vamos organizar os baús, então, né? Não vamos organizar os baús, então, né? Bom, acho que a princípio é isso, né? Comidas, minérios, blocos, é isso, é isso. Agora a gente vai ter que separar tudo isso. Primeiro eu vou pegar as comidas. Não, eu prefiro me esquecer, não. E eu vou construir uma coisa lá em cima também. Acho que vai ficar de volta. E aí, eu vou pegar as comidas. E aí? E aí? Vamos lá. Perfeito, né, galera? Então, no próximo episódio eu vou fazer essa partezinha aqui. Calma, não acabou o episódio ainda. É só pra avisar que eu não vou fazer essa parte da escada no próximo episódio. Tipo, eu vou fazer ela sem gravar, porque é muito mais fácil. Bom, galerinha, eu acredito que essa parte do vídeo, que esse vídeo não vá ser muito ir na rua e explorar. Eu quero ainda minerar um pouco sem gravar, porque gravando dá um pouco de trabalho a mais. Porque, como vocês sabem, eu uso o Fraps pra gravar e o Fraps cria milhares de milhões, de trilhões de... Eu exagerei agora. De vídeos, digamos assim, no seu desktop. Então, é um pouco chato de gravar com o Fraps aqui. Na verdade, é bem chato. Vou trazer algumas foneiras pra cá. Vai que seja necessário, né? Vai saber. Só pra ficar mentindo. Vamos ver mais o que a gente pode fazer aqui. Tem um bala, eu não preciso usar um limão. O sorvete a gente já fez também. Uh, copinho. Vamos fazer copinho. Eu acho que agora eu não tenho mais vídeo pra fazer copinho. Deixa eu ver depois. Eu também vou acabar de guardar isso depois, né? Não, tem só tênis. Então, vamos lá pegar a areia. Vamos lá, pá aqui. Porque eu já vi que eu não tenho. Aqui, aqui. Deixa eu colocar... Aqui e aqui. Beleza. Vamos pegar a areia. Olha só que mais prático que ficou. Não precisamos pular. Podemos ver até se tem borde na rua. E areia nós temos... Areia nós temos onde? Vamos lá no minimapa. Aqui também. Beleza. Ótima hora pra gente experimentar o nosso sorvete. Ele recupera bastante. Eu não sei quanto ele recupera no total, mas recuperou mais de muito aqui, vamos dizer. Eu vou levar com a gente sempre esse bife red paper chicken, porque ele deixa a gente mais rápido, como vocês sabem. A gente vai precisar de limão pra fazer suco. A gente vai precisar de vidro. Vamos colocar aqui areia. Aqui areia também. Galera, olha só que só dá pra gente fazer um crossbow. Eu comprei um crossbow nesses dias. É de madeira, mas eu fiquei tão feliz. Bom, galera, eu vou fazer o crossbow. Nossa. Linha tenho aqui. Madeira eu tenho ali. Eu vou fazer primeiro o arco. Como é que se faz arco? Não esqueci como é que se faz arco. Agora a gente lembra. É assim. É isso mesmo. A gente coloca, eu preciso de ferro. Crossbow. Olha essa belezura. A gente não tá em frente. Que triste isso. Eu queria fazer flash. Mas a gente tem flash aqui. Tá. É. Tá. Agora a gente tem um crossbow. Já dá pra fazer suquinho? Já dá pra fazer suquinho. Ai meu Deus do céu. Dá pra fazer suquinho. Uh, dá dezesseis copos. Nem precisa de mais. Então, na metade dos copos. Eu vou fazer suco de laranja. Uh, isso ocupa um pouco de espaço. Deixa eu guardar aqui. E fazer limonada. Ah, que legal. Tá trocado. O copo de limonada tá... Tá copo de suco de laranja. O copo de suco de laranja tá de limonada. Pienso isso. Mas não dá nada. Não há problemas. Não criamos pânico. Ahn... Vamos fazer isso daqui. Eu não me lembro mais como é que fazia isso daqui. Iê. Pronto. Mais minérios. Eu acho que agora eu vou na rua porque... Eu quero pegar algumas coisas que dão a mão dos mobs. Talvez seja bem necessário. Eu não me lembro. Ai meu Deus. O esqueleto é o filho da mãe. Eu só achei que apertou a sede pra te matar. É bom a gente matar esqueletos pra pegar... Tanto o XP. Quanto... A flecha dele. Porque a gente não tem flecha. Me pera. Já era. Eu sou a melhor matriz de ver que o filho do filho. Eu não vou testando ainda. Eu vou que você olhe pra ele. Um dos tantos oficialmente ferrados. Se é fora. Não olha pra mim. Não tem problema pra você. E... Ufa. Não tem quantas gente precisa. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Negócio aqui é... B10, mano. Negócio aqui é poderoso. Duas flechadinhas de clasboa. A gente mata o zumbi já. Podia ter provocado o Enderman. Podia ter provocado o Enderman. Bom, galera. Eu vi que a gente pegou vários ovos de galinha. E eu quero fazer uma fazendinha. Eu não sei por que eu falei isso com essa voz. Ficou totalmente ridícula. Eu vou me controlar na próxima vez. Desculpa. Tá bom. É isso aí. Essa fazendinha. Galera, a gente olha pro Enderman. Olha pra mim, Ejota. Esse eu vou valer. Vem. Vem cá. Vem. Vem, então. Vem. Vamo. O que você tá esperando? Vem. 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 Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Você já era. Vamo lá. Vem. Vem, vem. Você não queria lutar? Você não queria lutar? Vem. Bora. Tá nervoso, não é? Mais um. Mais um. Mais um hit e eu acabo com você. Vem, 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 vem. Maldito. Maldito. Cadê ele? Cadê ele? Eu já tava quase matando ele. Mais um hit e eu matava ele. Cadê ele? Ah. Acho que ele tá pra cá, viu? Tá vendo no mapa? Não. Não cai então, será? Ah. Ai, meu irmão. Volta aqui, vem. Por favor. Ai. Droga. Ah. Seu maldito. Seu fujão. Malandro. Vamos lá, não é? É, sabe que eu ia te botar, sabe que eu ia ganhar. É isso aí, é isso aí. Não mexe comigo. É isso aí. É isso aí. Agora eu vou pra dentro da minha casa antes que ele bote. É isso aí. Na boa. Eu vou guardar isso aqui, eu vou guardar isso aqui, porque eu não vou precisar disso, obviamente. Nem disso. E eu quero trigo, trigo. Eu sei que eu tenho trigo. Tenho. É isso aí. É. É, trigo, trigo, trigo é bom. Trigo é tão bom. Não tô mentindo, não tô mentindo. Não tô mentindo, não tô mentindo. E aí, eu vou... A gente também... A gente também fez uma fazendinha ali, arruma as escadas, fez limonada e suco de laranja. Consegui um crossbow. Ah... Eu vou minerar, então, no próximo vídeo eu vou ter alguns minérios diferentes ou não. Não, a gente já pegou todos os minérios desse modo. Mas eu vou estar com mais mulheres E se der certo Já vou estar com diamante também E uma galinha assim E eu apresento vocês a Essa é a Frederica A outra vai crescer mais rápido Então essa é a Frederica Frederica, sou da sua língua Te amo, viu? Coisa fofa Cabeçuda É Você deve ser inteligente É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aos que pediram o retorno da série Por favor, divulguem aí Para a gente poder continuar sempre Mais visualizações e mais likes Para dar um incentivo melhor aí para a série E é isso aí galera Não esqueça de se inscrever Se você ainda não está inscrito E valeu para quem assistiu Fui E fui